E aí Paciência, aqui a paciência Escuta, aham, aham, petrafinho já tá no endalto, prepara, espera, petrafinho já no endalto, prepara, anda, petrafinho já no endalto, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petrafinho já no endalto, petrafinho só, petrafinho só, petrafinho só, volta, 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 merceira, anda, parça, todo mundo, merceira estão em culi, todo mundo, espera, lawscura, lawscura, prepara, espera, espera, prepara, merceira, lawscura, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a fight acaba agora, entra full, petrafinho, petrafinho já no endalto, petrafinho já na torre do endalto, morre do endalto, petrafinho, 6, petrafinho, morre do endalto, muita gente, 5, 4, 3, 2, 1! Bloys, Rita do Rio de Janeiro tem muita gente! Bloys tem muita gente na Torre do Dado! Nice, nice, nice! Matei muito, matei muito! Acho que acabou! Rita só as torres, não Rita do Meio! Rita só as torres, não Rita do Meio! Sai da Sui! Sai da Sui! Matou todo mundo! Matou todo mundo sobre a minha gente! Matou todo mundo sobre a minha gente! Anda, peça! Anda, peça! Lá os cura a gente agora! Cai em sua face! Cai da peça, abre! Anda, peça! Anda pro W! Anda pro W! Ok, então escuta! Rata-se! Ainda vamos estar juntos, prepara! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Olha isso no peça! Rata-se no caminho! Rata-se no caminho, passa pra mim! Rata-se no caminho, passa pra mim! Rata-se no caminho, passa pra mim! Rata-se no caminho, desmonta-se no caminho, desmonta-se! Desmonta-se no caminho, desmonta-se no caminho! Desmonta-se no caminho, não é assim! 6, 5, 4, 3, Luiz, a minha que salve-se não, escuta, Rata-se agora! Rata-se agora, Rata-se! P.O.E ainda é P.O.E, mano! Rata-se no caminho, escuta! Anda pra N.E junto, anda pra N.E junto! Luka-se no caminho! Prepara o W! Anda, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Rata-se no caminho agora! Rata-se no caminho agora! Rata-se no caminho! Rata-se no caminho isquo e a gente vai dar o N.E na ejectante! Descente- Fortá! Rata-se no caminho agora! Rata-se no caminho! будете hold'a, tudo de novo. Rata-se no caminho! Manda eu não entendi, foda-se no caminho Eu quero igual! Cai do Paninha, cai do Paninha, cai do Paninha. Eu, 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 eu. Anda pro SW, se posiciona pro SW. Se posiciona pro SW, direção hideout. Befeito, a gente vai dar um fake Lenguinho. 3...2...1... Me dá um fake Lenguinho, me dá um fake Lenguinho. Dá um fake Lenguinho, me dá um fake Lenguinho, me dá um fake Lenguinho. Fake, fake, foi ótimo, fake. Volta pra SW, anda pra SW, anda pra SW. Anda pra SW, berfeito, anda pra SW, perfeito. Espera, eles vão daguinho de gente agora. Anda pra SW, deixa eu vir, deixa eu vir. Acabou, acabou, Lá os cura, Lá os cura, a gente vai tá Ué todo mundo, prepara! Seis, Ué todo mundo! Cinco, quatro, três, dois, um, agora! Recu-me agora, recu-me todo mundo agora! Ele tá fechando o element agora! Nice! Pega todas as skills, mais skills, mais skills, mais skills! Pega todas as skills, pega mais skills, mais skills! Escuta, anda pro W, não fica! Anda pro W, anda bastante pro W! Anda bastante! Anda mais pro W, anda mais, anda mais! Escuta, roda agora, roda, roda, roda agora! Começa a dar pré, começa a dar pré, a gente vai tá Ué neles em seis segundos! Anda pré, anda, anda pré todo mundo! Anda! π Termina esses skills da F beads e caita mais softbrema Nye. Caita mais os exp сделали Nye, porra Nye, porra Nye junto! Você precisa deissements escorこんなese di aqui pra onde você vai tá o Nye. Tchoco, precisa de cura nesse choco, precisa de cura nesse choco, basta de cura nesse choco, basta de cura nesse choco, bom. Perfeito? Ronda, a gente vai dar o choco na dábora, choco na dábora, prepara, anda, choco na dábora! 6, choco na dábora, todo mundo. 5, 4, 3, 1 vem, cai lá. Vem cá lá, mata o dábora, mata o dábora, mete o choco na dábora, rita o choco na dábora, reta o choco na dábora, reta o choco, reta isso, reta o choco. Me dá que eu por favor, me dá que eu por favor. Pegue seus skills, aeuu, esguta. rabbis e caita pro E, �aita pro E agora, todo mundo, anda mais no E. Tanks segura e cai do brain, Tanks segura, Tanks segura Eu vou fora da costa, vou sair do goxar Os boletos do Wink atras são os bolutos, só os bolutos Só os bolutos, só os bolutos, só os bolutos Não dá mais tem, não dá mais tem game Anda por fora, anda por fora, a gente vai dar um bait no quartide, prepara 6, 5 ping, eu não ping e dá no mesmo ping Desmonta no ping, desmonta no ping, desmonta no ping, sem medo Sem medo, sem medo, monta no ping, agora ping W Tinha caixado e a gente montara, prepara Meu Deus, 5, 4, 3, 2, 1, reta agora, reta agora, passando, montando, mina a gente Passando no mina, passando no mina Galera, desmonta no get no mina, caixa aqui Qualquer coisa faz step, mata geral Mata geral Meu Deus, pedrinho Não foi, não foi Não foi, não foi, não foi, não foi Não é spin, não é spin Tu no seu W Não é no best tab, não é no best tab Não é no best tab Vai no best tab, vai no best tab 5, 4, 3, 2, 1, deep in W Deep in W, deep in W, deep in W Bickelau, 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 bickelau Deleta isso, deleta isso, deleta isso Nice, nice, anda pra esse Anda pra esse, anda pra esse Cura a gente, cura a gente, cura a gente Cura a gente, cura a gente 5, 3, 2, 1, agora, 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 agora Mata esse filho da puta Mata esse filho da puta, mata esse filho da puta Boa, 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 boa Fica safe, fica safe Boa, caralho, miga e fama, porra Manda o pinheiro, quanto pro down Prepara, Nene, prepara, deep, 5, 4 3, 2, 1, colado no território Colado no território, colado no território Rita esse filho da puta Rita esse filho da puta, rita esse filho da puta Rita isso, limpa isso, limpa isso Cai do PSW, cai do PSW, cai do PSW Olha pra Nene, deep in N, prepara Andando, deep in N, 5, 4, 3, 2, 1 Deep, tem que ser muito deep Muito deep, muito deep Muito deep, muito deep, muito deep Muito deep, muito deep, muito deep Nice, anda pra esse W, anda pra esse W Cura a gente, tem um cara bom pra gente Meu Deus, que fome é essa porra Caralho Tô te curando Pera aí 5, 4, 3, 2, 1 Pega os calendários Rita isso, Rita isso, Rita na escala Rita na escala, Rita na escala Eu tô limpando, eu tô limpando Puxa, puxa, puxa Não vai sair ninguém Pera aí, eu também quero fazer uma loucura A gente vai olhar pra N do território, tá? Pera aí Poxa, aqui RIT, 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 RIT Fica isso, fica isso, família Mais dano, mais dano Anda pra NW, anda pra NW Meu Deus, que clama é essa? Meu pontinho Meu pontinho Pode ver Pode vir 3, 2, 1 W, Deep, W, Deep, W, Deep Deep, 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 Deep Vem a massa, vem a massa Cara, meu Deus Anda pra esse lado, anda pra esse lado Mais um NW agora! Maisivo Heball maispeuta! Meu Deus, é muito grande! Lempa isso! Anda por aí! Boa! Caralho! Vem deep no baú. 5, 4, 3, 2, 1! Vem deep no baú! Vem deep no baú e limpa. Espalha no baú e sobe! Então Gospiro! Beleza, segura! Eles já estarão todos todos. A gente tava naquele lado de um! Vamos embora, udah! 4, 3, 2, 1! hinta pont W ex skillsős tempo p3 å%, 010 verified spake W10 pots ra, Hydraker w qr1 1 opay 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 6 4 3 1 na porta do Catchella 2 o Jay backphOOOO Anda pra esse, anda pra esse, anda pra esse agora, não fica , não fica Cura a front, cura essa front toda, não deixe a nossa front morrer Eu vi que passou na front, perfeito, escuta, esses aqui são people que vem na deep nos e a gente pode rasgar eles, lá os escuros, petróleo a split já ta no NW, para, anda Petróleo aングando, 5, petróleo a ficando, 4, 3, 2, 1, petróleo a ficando, espera espera Calmo, 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 caiu, calmo, anda pra NW, anda, anda, deep anda, 6, 5, 4, 3, 2 Eita agora, reita agora, tô entrando pelo negócio, tô entrando pelo negócio, tô entrando na front Volta, volta, volta! Não vai! Volta! Lógio escuro! Anda pra SE! Escuta, eu não me engano agora! Volta! Lógio escuro! Lógio escuro! Tamo rindo no Full Núi! Prepara pra você entrar na FU, se puder! Roda, roda! Roda longe! Pode ir com um pouco! Tá pronto, Glorious! Anda pra full! Anda pra full! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Rita, porta! 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 Matei muito agora! Anda pra SE! Anda pra SE! Anda pra SE! Não fica! Não fica! Fui no Calder! Vai vir o Calder! Anda pra SE! Anda pra SE! Vai vir o Calder! Anda mais! Anda mais! Petrano vai chegar na UNI! Para! Petrano vai ficar na UNI! Para! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Petrano vai ficar na UNI! 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 Ok! Ronda! Ronda! Mizeg vai dar UNI! Prepara! Ronda! Lógio escuro! Mizeg! Prepara! 5, 4, atrás da árvore no UNI! Preparados! Anda pra aí! Árvore gigante! Prepara! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Atrás da árvore no UNI agora! Terry go! Terry go! Ok! Tem tudo! Tem tudo! Lota a spin! Lota a spin! Balfude a C! Anda sendo! Escuta! Ô Carvalho! Vem pra gente, Carvalho! Abloba! Fui aí, vai zonando o seu aninha, Carvalho! Balfude a C! Balfude a C! Ok, listen! Ready, ready? Olha pro nosso W! Ignora o Mamute, olha pro W! Ready, ready? Anda pro W! Anda pro W! Anda pro W! Anda pro W agora! Anda pro W agora! Anda pro W agora! Prepara! Anda! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Escuta! Você vai retar front! Você vai retar front! Vibe aí! A Vibe vem aqui pro W! A Vibe tá indo pro W! A Vibe né pro W! Eu tô no금 uma abril agora! Tão aninhos para o W! A Vibe está saindo agora! Vibe tá saindo agora! Vibely me Ü! Comema a Abilhar! Aqui a Vibe tá indo pro W! A Vibe tá indo pro W! Ó ah e Anotlah! Rapidию que o W no distance é! Então o C! Tá o C! Tá Begin! Os PR necari Luka pra você agora! Luka pra você agora! Olha pra você agora! Carvalho, você luta com a pãe vc, Carvalho! Olha pra você agora! Luka pra você agora! Vira de mim, Carvalho! Luka pra você agora! Luka pra você agora! Cura a gente! Cura a gente! Nessa clã do Wain Volta pra você! Luka pra você! Vamos lá, a gente vai todo mundo no NW! Prepara, Luka pra você! Sexta, com o Kaltoranis! A gente vai atrapalhar no NW, prepara! Sexta, no NW! NW no Macro B, eu vou me backar! Meu Deus, eu sou mantic! Escuta, escuta... Espera, espera! Sexta, todo mundo! Cinco, quatro, três, dois... O NW atrás do NW atrás do NW agora! Ok, eu estou com o NW agora! Nada pode ser! Agora vamos reitar esse W, 3 em 2 e 1. Vem reitar esse W no final. Vem reitar esse W no final. Vem reitar esse W, vamos atirar. Rascar no gate, massacar no gate. Rascar no gate, massacar no gate. Ando para esse W, ready? Ando para esse W, prepara. Ando, deep no E. Ando, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem deep no E de novo. Deep no E de novo. Back skills, back skills. Ando para esse W, ando para o W. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Passa para esse W, me reitar esse W. Passa para esse W, e vamos até passar pelo E. Cá do F, caia do F. Cai do F. Cai do F. Cai do F, todo mundo. Cai do F. Fiste. 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 Foi bom o N.W, oh! Pow! Fiste Calma, no SE, prepara! Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Agora a gente volta no SE! There we go, there we go! Hit no SE! Hit no SE, escuta! E anda pro Nia! E anda pro Nia! Anda pra Nia! A gente tem que retornar no SE! Listen, we hit this! We hit this! Ready? Vamos escura... No SE! Seis, no SE! Cinco, quatro, três, dois, um... Hit no SE agora! Hit no SE! There we go, there we go! Hit the chat! Escuta, caida pra establo! E anda pro SW! Calma, south, west down! Acho que eles estão com medo! Listen, é hora de puxar, estão com medo! Escuta, holda, holda! Olha pra STW! Ready? Loscura, STW! Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Hit no SE agora, hit no SE! Eu estou com medo de novo, sério! Não estou com medo de novo! Hit no SE! Hit no SE! Ok, loscura, loscura, loscura! Yo, tem que colapsar no job! They're so dumb! Caeta a paininha de novo! Anda mais pra Nia! Anda mais pra Nia! Jesus! Escuta, escuta! Anda pro NW agora! Come no Nafest, come no Nafest, não! Anda pro NW, cura! Loscura, cuidado! A gente vai retar o NW juntos! Prepara! Cinco, quatro, três, dois, um! Wipe a cisnão, TNW! Passa TNW! Passa TNW! Passa TNW! Come no Nafest! Passa TNW! Passa TNW! Passa TNW! I don't waste time, no I make time! All these people wanna hate, but I'ma make mine! While you sittin' there complaining, I'll be training! While you sittin' there just waitin', I'm creating! Tchau, tchau.